Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem à noite eu estava no meio de uma live, eu e o meu parceiro Rovian, conversando com vocês aí, fazendo uma live. E nessa mesma live a gente estava falando um pouco sobre segurança e os riscos que nós motoristas de aplicativos sempre vêm passando. E coincidentemente, naquele mesmo horário, ao término da live, a gente tomou conhecimento de que um parceiro nosso aí havia feito uma viagem com três indivíduos e uma criança, dois homens e uma mulher. E teve aí a sua vida ceifada, brutalmente ceifada. O nome dele é Rafael, de 33 anos. De Lauro de Freitas, na Bahia. E foi até difícil a gente encerrar essa live, porque a gente queria fazer aí um algo assim diferente, mas teve que vir a público e mais uma vez fazer uma citação dessa, uma coisa horrível. Eram passageiros, né, que haviam pedido pela plataforma 99 e decidiram, né, fazer essa coisa brutal. Não sei se por uma reação ali, não importa. O que importa é que o nosso colega aí já não está mais entre nós. E é uma pena. Todos vocês que acompanham aqui, já tem gente que me acompanha aqui há um bom tempo. E o canal falando de Uber, infelizmente, infelizmente, ele está recheado. É, poxa, difícil. É, sempre eu tenho que vir aqui e falar sobre uma situação dessa. E é uma pena. É uma pena que isso aconteça dessa forma. A gente sabe que os aplicativos têm muito pra fazer. Precisam fazer muitas coisas. Muitas coisas eles fizeram e tiraram. Eu vou começar falando aqui já pelos aplicativos, tá, gente? E depois eu vou conversar aqui, bem de perto com vocês aí, porque de nada adianta os aplicativos fazerem de tudo. E você aí, né, eu chamo até de panguão, né? Eu diria essa palavra, panguão. Lógico que existem muitas exceções, né, que às vezes não tem como. Você é surpreendido e não tem o que fazer. Mas eu vou começar falando pelas empresas aqui. Bom, a Uber, a Uber, ela tem tudo. Ela já tem uma ferramenta pronta. Ela já tem um algoritmo pronto pra ceder todas as informações que nós motoristas precisamos. Na hora que toca ali a chamada, ela pode fornecer pra você o valor da chamada, o lugar que o passageiro tá, lógico. O lugar que o passageiro vai, o destino com o endereço, o número da casa, bairro, cidade, etc. Ela tem condições de fazer isso. Mas eu não sei por que, razão, né? E a Uber, eu sou passageiro na Uber também. E eu acabei de receber aqui uma informação de que a Uber, ela ganhou um prêmio do aplicativo mais seguro. Agora eu pergunto pra vocês, como que ela consegue ter um prêmio de um aplicativo mais seguro se ela esconde informações da gente? Será mais seguro pro passageiro? Mas e nós, motoristas? A gente precisa de todas essas informações aqui, ó. Quando toca a chamada. Além disso, traz uma experiência muito melhor pra plataforma quando o motorista já tem todas as informações. E as coisas acontecem também, os filtros devem acontecer bem antes da nossa chamada aqui. Como, por exemplo, o passageiro tem que ser conhecido. Tem que ter a foto ali, 5x7 dele. O passageiro tem que fazer um cadastro. O passageiro tem que selecionar ali quem vai com ele. Se vai três pessoas no carro, vai fulano, ciclano e bertrano. Pronto. Vai o nome das três pessoas. Aí, só isso já inibe de alguém querer fazer alguma coisa. Só isso já inibe. E muitas coisas são superadas se forem feitos esse tipo de coisa. Então, a Uber, o aplicativo mais seguro, que ganhou até premiação, deixa a desejar pra nós, motoristas, quando nem ao menos se conta pra nós ali no momento da chamada aonde o passageiro vai. A Uber também não fornece se é área de risco ou não. Você nunca sabe aonde que você vai e nem se é área de risco ou não. Então, número de passageiros, passageiros cadastrados, selfies de passageiros e outras coisas mais. Então, pelas empresas, falando de Uber agora e falando da 99. A 99, ela colocou várias coisas, várias informações e de repente ela foi e tirou também, assim como a Uber. Muitas informações imprescindíveis pra nós, como por exemplo, a chamada é no dinheiro, a chamada é no cartão. Antes aparecia ali, chamada no dinheiro, chamada no cartão. Agora nem isso mais está aparecendo. Por quê? Porque são empresas que são capitalistas e aquela informação pro motorista está fazendo com que a empresa perca algum valor, algum dinheiro? Será que é isso? Agora, eu sempre falo, a segurança, ela deve sempre estar em primeiro lugar, contando já das plataformas. Outra coisa que eu percebo aqui, eu tenho percebido muito, vocês podem assistir meus vídeos anteriores aí, falando dessas situações aí, de crimes que aconteceram com colegas nossos que não estão mais entre nós. Pode ver aí, boa parte deles ocorreram pela 99. Então, o criminoso lá, o cara lá que não tem o que fazer na vida, ele chama o motorista, ele pensa, vou chamar a Uber, vou chamar a 99, vou chamar a 99. Está acontecendo? Não que na Uber não tenha, deixo bem claro aqui. Mas, ele pensa assim, eu vou chamar a 99. E está acontecendo muitos casos a 99. Então, se você trabalha pela 99, é lógico que nos dois aplicativos, Uber ou 99, você deve sempre ter uma tensão redobrada. E agora, eu já vou emendar aqui, falando com você, meu parceiro. De nada adianta as empresas fazerem de tudo, vamos dizer, que os aplicativos tivessem tudo isso. seria um ótimo filtro para que a gente pudesse trabalhar mais à vontade. Como a Uber, por exemplo, e a 99, eles têm ali a opção de você recusar dinheiro. É só você usar essa ferramenta e não aceitar dinheiro. Porém, porém, a gente vê aqui que eu, por exemplo, aqui em Sorocaba é difícil, é difícil. se a gente seleciona esse tipo aí de funcionalidade, a gente perde muitas corridas. Então, a gente acaba se arriscando com isso também. Mas isso aí também, eu acho que é uma questão de tempo e eu acho que logo os passageiros também, porque é muito mais fácil corrida no cartão. Então, meu colega, meu parceiro, agora eu vou falar contigo. Não adianta nada as empresas fazerem de tudo, com os recursos aí de gravação de áudio, fazer um monte de coisa. Se você for um motorista panguão, um motorista que não vê nada, não enxerga nada, zóio de vidro. Tem muito motorista zóio de vidro aí que não vê nada. Leva tudo, leva todos, leva coisas, vai para lugar perigoso e ele está fazendo isso não é porque ele é ligeiro. Não é porque ele é ligeiro. Ele está fazendo isso porque ele está fazendo. Está dando certo. Estou fazendo. Estou indo. Está indo. Está indo. Está indo. Então, você tem que ser... Mas como que é ser ligeiro, Samuel? Ser ligeiro é você verificar ali dentro do aplicativo se dá para você fazer essa viagem. Quando você chegar perto do passageiro, verificar se é isso mesmo. Verificar as redondezas. Olhar ali para o passageiro se ele está afim de fazer uma viagem ou não. Outra coisa, pelo amor de Deus, usem esse chat. pelo chat dá para saber mais ou menos se a intenção daquele passageiro é só viajar ou não. Então, tem muita coisa que acontece que depende de nós. Depende do motorista. E lógico, vamos estar sempre cobrando essas empresas. Eu sempre critico aqui a Uber. Eu acho absurdo que a Uber não coloque o destino. Para mim, isso é o mais absurdo possível, ganhando premiações de segurança, sendo que o motorista não sabe para onde o passageiro vai enquanto não perguntar para o passageiro. Eu acho isso o cúmulo do absurdo numa época dessa. Agora, viagens pela 99, está aí acontecendo esse tipo de coisa aí também. Não é só porque é pela 99, mas ultimamente, olha meu amigo, se você trabalha pela 99, tome bastante cuidado e analise. Porque me parece, me parece que os maus intencionados estão optando por essa empresa aí. E lógico, nesse caso aí, parece que a 99 deu todo o apoio lá e não sei o que, mas depois o que aconteceu, infelizmente, é mais uma família chorando nesse fim de ano aí. Gente, tem muita coisa para a gente conversar e eu espero, eu espero mesmo que eu nunca mais volte a falar sobre esse tipo de coisa aqui. eu estou sempre esperando isso, torcendo por isso, por isso eu falo para vocês, meu amigo, acompanhe a gente, compartilhe esses vídeos que a gente faz, mostre para os outros, fala, olha o Samuel, ele está falando lá, cuidado com a segurança, primeiro a segurança, depois seus ganhos, meu amigo, viagem de 5, 6, 7 reais, meu amigo, e você expondo a sua vida. Pensa nisso, pensa nisso, na hora que você for fazer uma viagem, entendeu? então quando você for assumir o volante, sempre coloque a segurança em primeiro lugar, lógico que existem fatalidades, eu não sei nem se é o caso do Rafael, que foi uma fatalidade, eu não sei o que aconteceu exatamente, me faltam informações, mas agradeço também por todos vocês que me mandaram aí fotos, vídeos do momento, parece que o aplicativo da 99 continuou chamando lá no momento em que, olha gente, terrível, terrível. mas é isso aí, nós estamos aí no penúltimo dia do ano, e se Deus quiser, o ano que vem vai ser muito melhor, e eu nunca mais vou voltar aqui e falar sobre esse tipo de coisa que aconteceu aí com o nosso colega aí, Rafael, de Lauro de Freitas, na Bahia. Um abraço pessoal, fica com Deus, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, sugestões, ideias, e a gente vai se falando. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.